Pô, tem um baguí da NVIDIA mesmo que grava, tá ligado? Eu tô usando o ODS. Manda pro YouTube já... É... Privado, aí depois se quiser... Eu vou ver o vídeo. Nossa, palhaçada, meu, né? Olha o cara ali, velho! Puta! Não vi quanto que eu matei. Matei o Stain, matei. Nossa, eu só derrudei, mano. Tava tudo ali, esquadrão. Só derrudei. Que bom, cara? Aí ele foi lá, terminou de matar, e o maluco veio lá da Casa Amarela, lá. É. E aquele outro cara do muro, eu derrudei também, só que o amigo dele ia ter ressuscitado ele. Você tinha que ter apropelado ele, mano. Eu tentei, né, velho? Lascar, tá lá? Ele pulou, eu saí e matei ele. Aí o amigo dele tava... Aqui nesse spreadinho aqui já, não é no começo da ponte já, ó. Aqui, é, tá bom. Tá, onde eu não ia cair a última vez. Beleza. Aqui eu acho que não vai, o avião não vai passar. Vai embora, desce e pulei. As spreadinho ali, os três, né? É. Aqueles três do outro lado da avenida, lá. Tá. Do sul, né? Isso. Não vai ninguém com a gente até agora. Caiu um cara com a gente. Ih, tá cheio de gente ali atrás. Ele vai cair no terceiro prédio. No meio? Não, o terceiro. Vou cair no... Terceiro nessa direção. E vamos cair no do meio aqui. Ih, eu caí no primeiro aqui. Ixi. Tá caindo do meio aqui, ó. Eu vou... Vou fazer o rápido possível aqui e vou pra aí. Nossa, tem um AM4 aqui. Já pega da KM que eu tô em play. Aguenta aí. Cadê o cara caindo nesse prédio? Não viu o cara, mano. Calma aí. Tenta aí. Pra você achar o melhor aqui. Aonde que é? Nossa, tá um pouco longe, hein? O quê? Vamos lotear esse prédio aqui e vamos sair vazado. Tá, calma aí. Tô indo pro prédio que você tá. Tô, não. Tô entrando. Não, não sou eu. Você ouvi o barulho? Não. Ouvi. Não sou eu. Desce, desce, desce. Entrei agora. Você tá se mexendo? Eu sei. Pode se mexer. É o seu. Então tá, sou eu. Tô entrando. Tô aqui. Mano, mano, mano. Tem que achar arma boa. Nada aqui. Vamos descer um andar. É esse outro aqui eu não olhei, não. Ó, tem colete nível 2 aqui, né? Opa, eu já peguei em outro prédio. Peguei só munição. Preciso de arma. Boa. Já tá com a minha terceira. Vamos descer. Opa, alguém abriu a porta. Sou eu. Você abre lá em cima. Só se alguém abriu lá embaixo. Fica parado, fica parado, fica parado. Nada, não. Nada aqui. Nada aqui. Nada, hein? Não, vamos descer. Tem um capacete nível 2, né? Deixa eu fechar essa porta aqui. Aqui tem uma... Colete nível 2 aqui embaixo, viu? Já peguei. Já tem um nível 2? Já. Tem uma 12 aqui, ó. Cadê essa 12 aí? Melhor que eu saio do detalhador que eu coloquei. Nossa, tem um M4 aqui. Opa, cadê? Vambora, 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 vambora. Vou pegar. Vou ficar quase 12. Calma aí. Aí. Vamos aí. Tá muito longe? Nossa. Vamos embora. Tá longe pra caraca. Vamos embora. Vai, 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 vai. Vamos pra lá, vem no reto. Cuidado aí. Cuidado aí que caiu gente aí. Atenta aos lados aí. Os telhados. Ele tá bem exposto mesmo. Bem no meio do bagulho. Eu sei. Vamos, vamos, vamos. A pior parte passou, né? Vamos contornar, não vamos lá pra escola, não. Pra hospital, não. Vamos pra cá, ó. Pra cá, pra cá, pra cá, esquerda, esquerda. Ali é o carro, tá? Vamos no carro. Olha, essa casa aqui tá aberta. Você viu, né? Eu vi. Cuidado nos galpões aí, ó. Pra ter gente aí. Onde? 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 Não sei. O cara tá acertando eu. Filha da mãe. Tá correndo? Fica deitado não. Tô tentando. Ele tá vindo da casa lá, ó. Ele tá de silenciador. Nossa, vários tiros agora. Cai no chão. Vou morrer. Sem chance. Olha lá o cara lá, ó. Tá vendo? Ah, vamos lá, vamos lá. Porra louca agora. Traz esse filho da mãe. Não, vai pro carro toda. Tropela ele. Olha lá ele ali. Vai. Tem um cara ali, ó. Atrás das caixas. Aí, passou. Porra do rajado, meu. Derrubou ele. Calma, às vezes é squad. Foi matar o squad inteiro. Ah, moleque. Tem mira. Acho que já foi. Só dois. Opa. Mete. Pegou mira? Tem mira o cara? Se eu viajei, na hora que eu cheguei no mato, era pra eu ter me jogado no chão, tá ligado? Tem que ter sempre correndo. Primeira pessoa é bem melhor, né? Ó, ó, cara, ó. Vai entrar. Entrou. Entrou. Ali, a cabeça dele. Nossa senhora, deitou três. Eles estavam sozinhos. Opa. Cuidado, Gustavo. Cuidado, hein. Sua vida tá cheia? Pega o jípes, tá vazado. Tá todo mundo indo embora, tá ligado? Não, 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 não. Tá muito ruim. Mais a malandra. Tchau, otário. Tchau, otário. O cara foi... O cara foi... Cê viu que aquele outro que entrou lá foi lutear o amigo, viu? Foi pegar as coisas dele. Se fodeu. Vai, filho. Vai, filho. Cuidado. Caralho, você tinha um kit que curava tudo? Peguei do cara? O cara foi? Eu tenho... Ou... Cinco medkits, dez bandagens, um aneje drink. Isso que eu não deu tempo de pegar carro lá do outro cara. Só arma top Apesar que o carro lá Tá todo zoado, gente Eu acho melhor Você ficar com o Jeep Ah, mano Faz muito barulho Ah, tá Se o cara estivesse lá dentro A gente ia matar você Não dá pra ver nada, né Não é na terceira pessoa Não acredito, cara Que eu morri até agora Não tá participando dessa fita Mano, eu pensei Que eu ia morrer Falei, ah, porra do céu Contra três cabrão Contra três caras Olha lá, o cara passando lá Olha lá Tá vindo de moto E são dois Desce, desce, desce Fica na escada A escada é o melhor lugar Pra você pegar eles Opa Nossa, veio do cara com os dois Viu, vem ele Viu, vo Vira O maluco tá aí, véi Ah, não, falta de novo Mais um, cara No Partida top Mano, bingou ali Eu colei nele Ali é ele Tudo Ah, perdeu ali no troux É que eu vou no loot também Valeu, mano Vou sair Valeu, tio Essa foi top Foi, dá Valeu 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 Obrigado.